O Melhor Lugar do Mundo É dentro de um abraço Pro mais velho, pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém vidroso O Melhor Lugar do Mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio que se faz O amor descompromisso Baby, baby, dentro de um abraço Tudo mais já está dito O Melhor Lugar do Mundo É aqui É dentro de um abraço É por aqui não mais se ouve Tic-tac, busca elógio Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito Teus corpos com o maço Os corações batendo juntos Tic-tac, busca elógio Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra Tudo que se espera ou não se abra Tudo que se espera ou sonha Tudo que se espera ou sonha Num abraço se encontra Um abraço se sustenta Oh, 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 o Tic-o Um abraço a Sunna Uh-oh, oh, 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 oh O D-o-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo o Tic-o no Mary A tristeza ou da alegria Tudo que a gente sobe A gente não volta Um abraço e desculpe A gente se espera o que A gente não volta Um abraço a gente não volta A gente não volta A gente não volta